Novas regras da ANAC estipulam prazos para pousos e decolagens. As empresas aéreas que desrespeitarem a norma podem perder o direito de uso dos horários. Aeroportos brasileiros que operam no limite da capacidade vão seguir regras mais rígidas para a distribuição dos horários para pousos e decolagens, os chamados slots. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a ideia é permitir o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária e aumentar a concorrência entre as companhias, resultando em melhores serviços para os passageiros. A resolução da ANAC determina, por exemplo, o cumprimento pelas companhias aéreas de metas de pontualidade e regularidade dos voos. Caso contrário, podem perder a autorização para operar no aeroporto e dar espaço para que outras empresas aéreas passem a atuar no local. O texto considera como pontuais chegadas e partidas, feitas até 30 minutos após o horário previsto. As mudanças já haviam sido adotadas durante a Copa do Mundo em aeroportos localizados na cidade-sede do torneio. Agora, as regras são permanentes, mas não valem automaticamente para todos os aeroportos que operam no limite da infraestrutura. A ANAC vai definir aqueles que vão seguir as normas, depois do estudo de capacidade coordenado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e pelos operadores dos aeroportos. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, será o primeiro a incorporar a nova regulamentação, de acordo com informações da ANAC. O prazo para que as regras entrem em vigor será anunciado nos próximos meses. A ANAC Vamos lá.